Já estive a falar com o Rolando e ele já assinou o contrato. A escola já é vossa. A escritura já está marcada, mas é apenas um pro forma. Já temos o nosso próprio negócio. E deixa-me que te diga que me parece um excelente negócio. E é preciso mais alguma coisa? Não, agora, o resto das burocracias trato eu. Tenho que levar o documento ao banco para eles desbloquearem a verba para a nova empresa e... Vocês, quando receberem a vossa indenização, ou abatem num empréstimo ou guardam o dinheiro para vocês. Isso agora é convosco. Bem, então, sendo assim... Olha, Ricardo, obrigado por tudo. Nada, eu espero que corra tudo bem. Obrigado. Ah, não estou a esperar, pois vai correr tudo bem, não é? Agora já sabem, tem que se empenhar ao máximo. As coisas vão funcionar. Porque não estou lá em casa. Ah, obrigado. Até logo. Até logo. Estou assim, é pá, um bocado nervoso. Estou muito contato nervoso. Estou muito nervoso mesmo. Nós vamos iniciar uma nova etapa da nossa vida, tens noção? Uma nova vida. Sabes uma coisa? Eu tenho uma garrafa de vinho ali guardada, que me ofereceram na bolsa o objeto há uma série de anos. Estava guardada assim para uma ocasião especial. Eu acho que esta é uma ocasião especial. Ah, peraí, entramos no sítio certo. Olá. Olá, Fred. És bom, Fred? Então, é bem que vieram. Tenho ali uma coisa para vocês. Ah, o quê? E o Rolando deixou o contrato de cumprir e venda assinado. Ah, sim, nós sabemos. E o que é que se passa aqui? Nós andámos a distribuir uns flyers pela praia. Boa. Desculpa, sabes-me dizer quem é que me pode dar mais informações sobre os mergulhos? Olha, aquele rapaz é o Fred, ele vai ajudar-te. Obrigado. Tenho ali umas ideias para o que faz com o mergulho, se vocês quiserem ver. Sim, claro. Claro, claro, vamos lá. Está cheio. É louca? Oi, meu, então. Tudo bem, sim. Até já. Olá, amiga, tudo bem? Tudo bem, tudo. Com licença.